Fala meus amigos que acompanham o canal Peixe no Sol, eu gostaria de compartilhar algumas cenas aqui das nossas pescarias noturnas e mostrar os perigos que se escondem no meio do mato, nas beiras das aguadas aí né Passamos por uma situação difícil porque avistamos uma cobra e não sabia a espécie da cobra Acompanhem nossa aventura Cuidado, cuidado cara, cuidado, uma cobra grande aí, ó Não, não é desse lado seu aí, cuidado hein Entrou essa moitinha Cuidado que entra o saco de cobra que é Você tem que ver o quanto é cada lado O que é que ela entra essa na água de novo, né Não, não é ali ó, continua ali ó Olha lá o corpo dela, não é? Deixa eu dar um papo Vê isso meu Deus Vê, ele corre Olha aqui em cima de mim Olha aqui Vê a cabeça? É Não sei se dá pra ver, mas olha o perigo que é pescar à noite Olha o tamanho da cobra que dá Tava dentro da água Acho que é uma jiboia, não tem Não aparece perigo não, mas aqui também tem cobras Pessoinha Monstra, monstra, monstra Nós estamos aqui perto da matinha, aqui perto de Vitória da Conquista, aqui no meio do breu aqui Não vamos machucar, vamos deixar ela embora Então tá, tá embora Tá Deixa a bichinha embora Tá com a barriga cheia, né Tá? Olha o tamanho Pega a água, pegou? Deixa a galera na água e deixa ela embora aí pro meio do mato O cara viu com essa cobra lá, mano? Olha aí, gente, ó O perigo de pescaria à noite, né Mas quem gosta tem que arriscar O bicho tá subindo Pega a gente Pega a gente Pega a gente Deixa ela ir embora Deixa ela ir embora Pode, pode Deixa a bichinha ir embora, né É Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá sovereignão Eu acompanho do canal que o cara pega a cobra pela mão, sério Se quiser eu pego Agora eu não quero ligar dela, que não vamos perder tempo com ela e vou verace correlate哈 Nadinho, é o caçador de cobra aí ó, pescador Sem problema nenhum, o carro cobre, o carro peito agora O carro cobre, o carro peito agora, o carro cobre é pior, não é? Ela tá nao, cara, bichinho lá, o lugar é pior ainda Tá embora bichinho, deixa Aqui já deu pra perceber, ó, um metro Aproximadamente um metro e meio, cara Deixa a bichinha embora Deixa eu subir na árvore, aí não dá pra você não, moço Não tá pra você não, minha filha, pequena Essa foi a cor que o cara viu lá, não? É, né? Ele ficou que tava perto dele lá, né? Falou que era uma patrônica Parece, a blusa, mas não é patrônica Mas aí, foi ainda mais escura, não, bichinho? A de boa é essa, hein? É mesmo que a patrônica é brava, né? Mas não faz mal nenhum da nossa Aí é rato, ó A picada dessa bicha aí dói Língua, linda, linda, bichinho É isso aí, meu amigo Pra você que acompanha o nosso canal Peixe no Sol aí Acompanha os nossos vídeos aí Acompanhando uma noite de pescaria aí Se você não é inscrito, se inscreva Deixe o seu like, deixe o seu comentário Um abraço e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau